Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pantaneiro Rio, aqui agora falando para vocês é o homem por trás dos vídeos que quem já assistiu outros vídeos só ouviu uma voz explicando sobre erva mate e tudo mais o nosso canal eu gostaria que o nosso canal funcionasse desta forma sobre em função da nossa querida erva mate a nossa querida erva mate foi muito difundida ainda tá pouco difundida né mas gostaria que fosse mais difundida a nossa erva mate mas então eu vou apresentar aqui e perdão pelos vídeos que só ficava a minha voz era porque eu tava fazendo um estúdio aqui pra vocês pra ter mais um bate-papo com vocês eu quero eu quero ter esse tipo de formato de de vídeo informativo é gostoso pra matear pra assistir e matear ao mesmo tempo certo então é eu vou pedir algumas coisinhas pra vocês antes de antes da gente ir embora pro vídeo se inscrevam no canal se inscrevam no canal ativem o sininho de notificações deixem seu like principalmente duas coisinhas importantíssimas para mim é o seu comentário aqui embaixo e a a entrada no canal todo dia às 5 da tarde tem vídeo novo então Ah Adalberto eu não quero me inscrever no canal ativar o sininho nem deixar o like ou deixar deslike tanto faz eu não quero fazer nada disso então entre no canal aqui todo dia às 5 horas da tarde que todo dia às 5 horas da tarde vai ter vídeo novo pra você eu vou reforçar isso um pouquinho mais mas então bora pro vídeo bom o que que eu quero mostrar esse como é mais um vídeo de apresentação da minha pessoa e aqui do canal né eu vou apresentar algumas coisas que vai tá rolando aqui no canal que a gente não vai falar só de tereré a gente vai falar de chimarrão a gente vai falar de curas tipos de cura de cuia tipos de cura de guampa você aí que pensa que só tem um tipo de cura de guampa tem mais de um tipo de cura de cuia então nós vamos nos próximos vídeos nós vamos bater mais esse papo e descontraído e tal e eu vou mostrando pra você eu vou trazer aqui este canal vai ter nuances da erva mate e nuances de guampa e nuances de guampas e de cuia entenderam é assim que o nosso canal vai funcionar por que que eu falo tudo que é nosso porque o canal não é meu o canal é meu seu de quem estiver assistindo aí gente então eu vou mostrar algumas queridinhas do canal o famoso palo santo daqui a pouco eu explico certo a nossa guampa a nossa guampa a erva original né digamos assim que é dos nossos primórdios é indígenas né que onde foi onde tudo começou ah Alberto mas eu já ouvi falar que foi na guerra do pai vai também mas lá era chimarrão e e era mas ele já mas já os indígenas já tinham descoberto a erva a nossa erva mate e e já tomavam nessa guampa que eu mostrei aqui de bambu então ah lá só foi uma variação de de lenda né digamos assim lenda verdade né entre aspas ah por pois eles tomavam chimarrão né e não podiam é a gente vai entrar em mais detalhes ah em outros vídeos né não vou também dar spoiler do do vídeo aqui né que é eu tô querendo fazer um vídeo assim ah sem sem com contando as lendas do tereré chimarrão e tudo mais ah a nossa queridinha aqui guanpapata de vaca né é uma das queridinhas do canal ah vocês vão ver muito eu com essa térmica aqui ó porque eu vou matear muito com vocês com esta térmica no outro vídeo eu explico a diferença desta térmica que eu mostrei agora para esta térmica né deixa aí nos comentários que que vocês acham que esta térmica faz que aquela outra ali é que eu uso não faz então aqui no canal Pantaneiro Rio ah também nós temos ah cuias para chimarrão cuias para tereré aí você fala nossa cuia para tereré é deixa aqui nos comentários cuia para tereré é sim eu vou ler todos os comentários viu gente eu vou ficar lendo todos os comentários então muito tão importante quanto você entrar aqui às cinco da tarde é você deixar os seus comentários aqui embaixo seu like e se inscrever no canal porque aqui vai ter muita coisa boa ativar o sininho de notificações e é mais apresentação longe né gente então a mateira ou porta ervas né oh que mistério muita gente muita gente me pergunta por que que minha erva é mais verde do que do que a deles e tudo mais muita gente me para na rua e fala Alberto por que minha erva não fica verde vou mostrar ao decorrer do ao decorrer dos vídeos né como faz para a erva ficar verde não é que minha erva é especial minha erva é como qualquer outra certo mas existe um cuidado especial eu cuido por que o intuito desse canal aqui que eu fiz que eu criei é de passar a minha experiência de mateador eu tenho 20 anos de mate né então eu posso passar um pouquinho da minha experiência para vocês eu não vim aqui para ensinar ninguém a fazer o seu mate ninguém ninguém precisa entrar aqui para poder aqui vai ter nuances do mate vai ter nuances de guampas vai ter nuances esses detalhes que passam despercebidos que a gente vai comentar vai ter um papo gostoso aqui hoje é mais apresentação então é por isso que eu não estou com o meu mate é por isso porque eu sempre vou estar com o meu mate do lado tal mateando juntamente com vocês né então hoje é mais um vídeo de apresentação então é por que que os nossos irmãos argentinos falam mate frio deixem aqui nos comentários também eu vou falar em um outro vídeo em outra oportunidade deixa aqui nos comentários o que vocês querem que tipo de formato de vídeo vocês querem se é esse batendo papo com vocês interagindo com vocês e tudo mais tá certo esse vai ser um vídeo meio rápido de apresentações assim mas deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo de bate-papo de troca de informações né sobre a erva mate ou se vocês querem outro tipo de formato de vídeo mais em mais informativo sim vai ter reportagem sim que eu vou tá pesquisando e vou tá deixando aqui no canal para vocês certo vai ter muita informação aqui nesse canal então prestem atenção tanto tão importante quanto você deixar o seu comentário aqui embaixo é você entrar no canal às 5 da tarde que todo dia vai ter um vídeo novo para você e tenho certeza que um ou dois vídeos que você assistir você vai querer você vai querer se inscrever vai querer ativar o sininho de notificações e vai deixar seu like e vai seguir nas nossas redes sociais vai seguir a gente nas nossas redes sociais não só do canal quanto na o nosso parceiro Tereré Londrina eu vou deixar aqui na descrição o o link os links do Face do nosso canal o Face o Insta do nosso canal o Face do nosso parceiro Tereré Londrina o Face do nosso aliás o Insta do nosso parceiro Tereré Londrina o Face do nosso querido é é é amigo Anderson o Insta do nosso amigo Anderson que também tá aqui no nosso canal vai ele vai aparecer aqui no nosso canal hoje não porque é vídeo de apresentação ele pediu pra eu fazer e tal pediu pra eu abrir e tal pra vocês então tudo bem beleza ok mas o Anderson também vai aparecer aqui no canal pode ficar tranquilo pode entrar lá no Insta pode entra aqui embaixo comenta deixe seu like inscreva-se no canal ative o sininho de notificações ou e comente e comente o tipo de vídeo que vocês querem principalmente principalmente comente que eu vou ler todos os comentários gente e principalmente tão importante quanto isso entre no canal todo dia às 5 da tarde todo dia vai ter um vídeo novo pra você uma informação nova pra você sobre erva mate quem é mateador e gosta da nossa erva mate da nossa querida erva mate vai gostar desse tipo de vídeo vai gostar desse tipo de informações tá bem fiquem com Deus deixem seu like se inscrevam no canal ativem o sininho de notificações e deixem seus comentários e entrem aqui amanhã às 5 da tarde de novo tá gente até a próxima